A paz do Senhor, amigos, ouvintes, a palavra do Senhor, amém, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, estou passando por aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar e todos vocês por fazer parte desse canal, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Eu tenho mais um vídeo novo para o canal e esse vídeo hoje é diferente, hoje este vídeo é para falar da minha cartinha, graças a Deus que chegou, do Google Adsense, estou passando por aqui para agradecer a todos os meus seguidores que fazem parte desse canal através de vocês, que essa cartinha chegou aqui na minha casa. Estou feliz, é uma plataforma muito boa, essa é a plataforma do YouTube, gosto muito de fazer vídeo aqui para o YouTube e vou continuar fazendo em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, só tenho a agradecer de todo o coração a todos vocês em nome de Jesus, Pai do Senhor, fiquem todos com Deus e continuem se inscrevendo, assistindo os vídeos para a glória de Deus, amém, Deus abençoe.